A gente vai falar agora sobre um projeto, o projeto CIMEP Comunidade, que leva atendimento solidário e também distribuição de medicamentos gratuitos para a população. O programa busca garantir o bem-estar e também a saúde para as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Quem tem mais informações sobre este projeto é a nossa repórter Natália Carvalho, que está ao vivo agora e vai repassar essas informações para a gente. Boa noite, Natália. Boa quarta-feira a você. Olá, Beatriz. Boa noite para você. Nossa audiência do Conversa Franca é isso mesmo. Essa ação, esse projeto, faz parte de uma série de iniciativas do Sindicato dos Médicos do Piauí, justamente voltado para a promoção do bem-estar, levar atendimentos especializados na saúde, distribuição de medicamentos. A população mais vulnerável, aquele atendimento direcionado nas praças. E esse sábado, como você disse, o atendimento vai ser na Praça Cultural do bairro Dirceu, em mais um desses atendimentos itinerantes que vem acontecendo aí em Teresina, no Piauí, como um todo. A gente está aqui ao lado do doutor Samuel Rego, vice-presidente do CIMEP, para a gente entender dessa programação. Ele estava me adiantando aqui que é um serviço que já vem sendo prestado pelo CIMEP e que, inclusive, além dos atendimentos, de consultas, tem a distribuição de medicamentos. Boa noite, né, doutor? Boa noite. Boa noite, exatamente. Isso é um projeto que já vem desde 2010, que é o CIMEP Comunidade, onde nós temos várias ações, incluindo atendimento nas praças. E nós estaremos realizando uma edição desse CIMEP Comunidade com o nome Atendimento Solidário, que será na Praça Cultural do Dirceu, agora no dia 8 de junho, sábado, a partir das 8 horas da manhã. Estaremos com vários especialistas lá, atendendo a população gratuitamente e distribuindo esses medicamentos que foram arrecadados durante esse período aí do mês de maio. O senhor sinalizou, inclusive, alguns medicamentos que estavam desabastecidos na rede e vocês vão estar prestando esse suporte? Olha, infelizmente, desde 2023, a gente vem percebendo um desabastecimento aqui na capital em relação ao SUS, tanto CAPES como Unidades Básicas de Saúde, UPA, HUT. Então, assim, essa ação vem exatamente numa tentativa de mostrar para a população que os médicos não estão de braços cruzados, nem são coniventes com essa situação. Ao contrário, os médicos estão muito preocupados com a qualidade da saúde pública aqui na nossa capital, aqui no estado do Piauí, então decidiram fazer uma ação solidária. E os medicamentos que serão distribuídos são variados, porque foram medicamentos arrecadados, tanto de empresas de laboratório, distribuidora de medicamentos, e os próprios médicos que atendem no consultório particular e recebem aquelas amostras grátis, eles doaram para a gente estar fazendo essa distribuição. Então, a gama de medicamentos é muito grande, a gente vai ter lá em torno de 25 médicos atendendo, além de técnicos de enfermagem, além de farmacêuticos, além de estudantes de medicina, então vai ser uma grande ação. E qual a orientação para a população? Precisa levar alguma documentação, chegar em algum horário específico? Bom, nós vamos estar lá a partir das 8 da manhã, realizando esses atendimentos, não há necessidade de uma documentação específica. Qualquer pessoa que esteja precisando de um atendimento, ou esteja precisando de um medicamento, e queira ir lá, saber se esse medicamento vai estar disponível, nós vamos estar lá recebendo todas essas pessoas, e prestando esse atendimento solidário a qualquer pessoa que chega lá e estiver necessitando. Perfeito, então, obrigada. Parabéns pela iniciativa, um serviço essencial, né, Bia? Quando a gente fala de saúde, é importante ressaltar essas ações, essas iniciativas, portanto, você do bairro de Seu já fica sabendo que vai ter essa ação aí na praça. Volto com você no estúdio, Bia. Obrigada, Natália. Foi frisado durante o Ao Vivo a falta, a escassez de alguns medicamentos básicos da rede pública, e a gente recebe diariamente reclamação dos nossos telespectadores, que pedem também para falar sobre este assunto, sobre a falta dos insumos básicos, principalmente nas UBSs, nas unidades básicas de saúde, aqueles postos que ficam em todos os bairros, que é o primeiro ponto de procura da população. Então, a gente espera que essa iniciativa também amenize este problema.